A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia para a sua meditação. Um versículo da Bíblia por dia. E o verso de hoje se encontra em Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Algumas traduções diz mestres. Quero falar no dia de hoje sobre a obra do ministério. Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve a obra do ministério. Quando ele diz, ele mesmo, e ele mesmo, ele mesmo é Jesus Cristo, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Jesus, ao dar esses ministérios, é os ministérios do próprio Jesus. A palavra apóstolo, ela não foi traduzida para a língua portuguesa, ela foi transliterada do grego de apóstolos. E apóstolo significa enviado. Jesus é o enviado do Pai. Jesus é o próprio apóstolo. O apóstolo é um enviado de Deus para anunciar o reino de Deus. Foi o que Jesus fez. Aonde diz, pastor, que Jesus é apóstolo? No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo de número 1, chama Jesus de apóstolo. Eu vou ler para você. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o apóstolo é o próprio Cristo. Ele é apóstolo dos apóstolos. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus foi enviado do Pai. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ao sermos enviados, somos considerados também apóstolos. Os apóstolos chegavam nas cidades, abriam igrejas, estabeleciam, cuidavam delas, como o apóstolo Paulo fazia. Mas o verdadeiro apóstolo é o próprio Jesus. Segundo ministério, aqui aparece como profeta. O que o profeta faz? O profeta anuncia a palavra Deus. Declara a palavra Deus debaixo da inspiração do Espírito Santo. Jesus também exerceu o ministério profético. Ele profetizou a destruição do templo. Ele profetizou que ele seria entregue e ao terceiro dia ressuscitaria. E ele também profetizou que um dia ele há de voltar. Duas das profecias se cumpriram. O templo foi destruído no ano 70. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Nós ainda aguardamos a sua vinda. Essa ainda vai se cumprir. Mateus 21, 11 diz. E a multidão dizia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galéia. Note que aqui em Mateus, Jesus é chamado de o profeta. Não é? Jesus é o verdadeiro profeta. Ele é o profeta dos profetas. Tem muita gente querendo ouvir profeta e não ouve o maior profeta que é Jesus. Ouça a voz de Jesus. É ele que fala conosco. Mateus 4, 23. Nós temos Jesus como evangelista. Olha só. Diz assim. Percorria Jesus toda a galéia. Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ensinando e pregando. Jesus é mestre. Jesus é pregador. Evangelista. Pregava o evangelho. E ele diz. Ide e pregai o evangelho. Evangelista. Anuncia. Prega o evangelho. Para que as pessoas sejam salvas. Pastor. João, capítulo 10, verso 11. Jesus diz. Eu sou o bom pastor. João, 10, 14. Jesus repete. Eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos ouvir a voz de Jesus. O supremo pastor. Salmo 23, verso 1. Diz. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor. Pastor dos pastores é Jesus. O supremo pastor. E mestre. Ah, Jesus é chamado de mestre quase que em toda a Bíblia, não é? Mas nos evangelhos, principalmente. Em João, capítulo 3, verso 2. Nós temos Jesus sendo chamado de noite. Foi ter, Nicodemos, foi de noite ter com Jesus e diz. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Jesus é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E ele dá a sua igreja, apóstolo, que é um dom dele mesmo. O dom profético, que é dele mesmo. Evangelista, que é ele mesmo. Pastor, que é o bom pastor da nossa alma. E também mestre. Aprenda com Jesus. Ama esse mestre. Siga ele. Deus te abençoe. E que a graça de Jesus seja contigo.